Aliado ao decreto estadual, a Prefeitura de Luiz Corrêa publicou um novo decreto. Esse é válido de 12 até 18 de julho. Entre as alterações, estão a lotação máxima permitida de 50% dos bares, restaurantes e barracas nas praias ou similares. Isso inclui o número de 4 pessoas por mesa, ou no máximo 6 pessoas, quando os casos são de pais que estão acompanhados de filhos ou pessoas familiares. E as excursões só serão permitidas, comprovadas reservas em hotéis, pousadas e casas de veraneio ou resorts aqui na região do litoral. Mais informações desse decreto, você pode acompanhar nas redes sociais da própria Prefeitura de Luiz Corrêa, ou Instagram, Facebook e o site da Prefeitura e também no Diário Oficial do Município.